E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um videozinho de DBD Dessa vez jogando com essa skinzinha nova da Meg Que saiu ontem se não me engano E hoje eu tô com as perks extra oficialmente E logo após você sair do gancho você fica 80 segundos Com efeito de BT Então o killer não consegue te derrubar Com o Kusuki Kusaka você consegue levantar Uma pallet e reaproveitar um loop Muito boa O ataque é decisivo, que 60 segundos após sair do gancho Eu posso dar uma facada No killer se ele me pegar e sair do braço dele E o arrancar explosiva Que faz ocorrer a 150% da velocidade por 3 segundos E as lanterninhas Pra ajudar nas play E é isso Bora pras partidas Vambora Praga Praguinha É lá lá E aí E aí, parou-te. Bom, caçar o Tugem agora. Até que eu não tava vomitado por enquanto. É, vomitando. Ó como vai. Ó como vai. Beleza quem me pegou daqui Vai é foda Deixa eu me danar em todo o cara Vou clicar na hora de eu clicar na hora É, pelo menos eu faço geradora por enquanto O que o cara tá fazendo, velho? Aí, ó, tá vendo gente, ó, fala deles Só não vem aqui, praga Pelo próximos 20 segundos Tá vendo aí, Mega Aí, Megazinha Merda, só segue Falou o cheque Nossa, que cagada que eu fiz agora É certo É certo nada, não? Não, querida Não, querida E aí Sai daqui play Oh meu deus, dá pra passar no bagulho Tá me travando em tudo, hein? Fim pra morrer, né? Deve ter gente pra cá Gode, falta um gen, ela pega um gancho só Vem em paz já E aí E aí E aí E aí E aí Já foi embora a coitada E aí E aí E aí E aí Mezinha Ó, tem tudo vomitado Ela não vomitou nesse É Praga acabou de tomar um gen rush E eu nem consegui usar a build F Deixa eu botar a magzinha Deixa eu botar 99 já Arrua! 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 Eita pegou ainda, corre! Bora para a próxima, bora para a próxima! Só bora de segunda, logo um de game! Vejo! F! Espero o poder vai! Não tem tanato então! Não tem tanato, mas tem um terror de 200 metros! Não tem tanato! Eu estou indo para ele. O que é o CV? Ei, não Vai lá no Steve, vai. Aquilo banheiro é meio suicídio, né? Se ele vir já era. E eu vou de base. Faço paris lá, ó. Vamos levantar depois. Vou botar para esse ali. Já quebrou. Bom, nada está acontecendo por enquanto. Vai lá, palmit. Levanta aquela. Vai lá, levanta aquela. Vai lá. amém e aí e aí e aí e aí a palha chamada para isso na ele confia e aí e aí e aí e aí ele tem esloque e aí 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 é bem viável Põe-se embora Tem mais pares pra levantar lá Fazer uso da build, que não tá acontecendo nada nas partidas F 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 é complicado eu acho que aqui não tem aglomestia eu não vou descer eu não vou perder a partida por causa disso aqui e acerta nesse time vai Vou dar volta. Vou dar um pouco em mim, por que sinal né? Oh! Ignorado pelo Killer Os caras provavelmente vão se relar Olha o Steve Esse é a adrenalina provavelmente Que ele está querendo matar a Cher por enquanto Bora rir lá pessoal Vou ajudar a Cher Não vou ajudar mais não Olha se ela está Foi de memento Não vou ajudar mais Não vou ajudar mais Ceguinho E aí Steve E aí Vai Steve, é com você Steve Eu vou olhando aí É isso É isso Olha o Steve Olha o Steve Para se resetar Aparece, aparece, aparece Quase Quase Mais um segundo Ah o Steve está curado Então está safe Se me salvar Não tem nem o que eu queria fazer Se me salvar não tem nem o que eu queria fazer Se me salvar não tem nem o que eu queria fazer E o Steve veio Agora corre GG GG Dá para ganhar aqueles pontinhos Não tem nem o que eu queria fazer Vai bugar aí Ué O que aconteceu ali É F né E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado pelo vídeo Olá 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 Olá